Eu agora encontrei alguém que me compreende e que me quer bem Provei o amor todo amado que ele tem Então jurei nunca mais amar ninguém Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende e que me quer bem Quem fala mal do amor, não deve a vida gozar Quem maldiza a própria dor, deve ter amor, mas não sabe amar Provei o amor todo amado que ele tem Então jurei nunca mais amar ninguém Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende e que me quer bem Nunca se deve jurar não mais amar a ninguém Ninguém deve evitar de se apaixonar por alguém Provei o amor todo amado que ele tem Então jurei nunca mais amar ninguém Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende e que me quer bem Que me compreende e que me quer bem Que me compreende e que me quer bem Provei Próximo samba então, juízo final de Nelson Cavaquinho O sol Há de brilhar mais uma vez A luz A luz Há de chegar aos corações O mar Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol O sol Há de brilhar mais uma vez Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O mar Há de chegar aos corações Há de chegar aos corações O mar O amor É o juízo final É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol O sol Há de brilhar mais uma vez O sol A luz Há de chegar aos corações O mar Há de chegar aos corações O mar O amor Será eterno Alvamente Amor O amor Será eterno Alvamente Amor O amor Será eterno Alvamente Amor Estação Lenta Estação Lenta Estação Lenta Estação Palaiá, Palaiá, Palaiá Rio de ladeira, civilização Um cruzilha dracada e lanceira É uma nação A sua maneira com ladrão Lavadeiras honra a tradição Fronteiras munição pesada São Sebastião, Crivaldo, Novo A minha missão na noite Acredito que irá te esperar Quero ver a mangueira Derradeira a estação Quero ouvir sua boca Da laia Laia, laia Laia, laia E do lado sem beira Cidadãos inteiramente loucos Com garradas de razão A sua maneira de calção Bandeira sem explicação Carreira de paixão da nada São Sebastião, Crivaldo, Novo A minha missão na noite Da grande fogueira Quero ver a mangueira Quero ver a mangueira Derradeira a estação Quero ouvir sua boca Quero ver a mangueira Quero ver a mangueira Derradeira a estação Quero ouvir sua boca Ca da laia Lai, laia Laia Lai, laia Ah, laia Lai, laia Lai, laia